Olá, alunos do Paraná! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol, hoje nós temos a intérprete, que é a Frances, e estamos aqui para mais uma aula de ciências, onde vamos falar sobre as teorias de origem da vida. Estamos com um novo formato, então a nossa aula vai ser mais dinâmica, mais levada ao objetivo. Aqueles objetivos que a gente precisa ter em mente, o Keep in Mind, você não pode esquecer, então você tem que entrar no Classroom para poder confirmar a sua atividade de presença. Se você não tem acesso ao aplicativo, você precisa ir na escola e buscar as atividades no dia certo e depois devolver no dia certo. Para você conseguir realizar tudo isso, utilize todos os meios que você tem, as videoaulas, os materiais impressos, os livros, os sites, busque a informação que vai chegar até você. Se dedique! A gente vai começar falando dos nossos objetivos de hoje. Nós vamos primeiro relembrar as ideias da abiogênese, que nós falamos na aula passada. Além disso, vamos compreender a teoria da biogênese. E para que tudo isso seja possível, você precisa estar com o caderno em mãos para anotar todos os pontos importantes. Let's go! A biogênese era aquela teoria que dizia que a vida poderia ser gerada de uma forma espontânea, poderia surgir de algo que não tem vida. E aí eu contei para vocês aquela história de que um pensador falou que você poderia jogar uma camisa suada com um pouquinho de trigo e depois de alguns dias surgiriam ratos dali. Na verdade, não surgiram ratos da camisa com trigo. O rato foi atraído tanto pelo suor e pelo trigo, que aí poderia ser alimento para ele. Então, a abiogênese foi uma teoria que foi desbancada. Ela não era uma teoria certa, porque a vida tem que surgir de algum lugar. Você concorda comigo? Pois é. Antes da gente continuar falando de biogênese, vamos fazer um quiz para poder refrescar a sua memória. A origem da vida é um tema que sempre intrigou a sociedade desde a antiguidade. Alguns pensadores, como Aristóteles, acreditavam que a vida surgiu a partir da matéria bruta. Essa teoria ficou conhecida como letra A, teoria da evolução, letra B, teoria da abiogênese, letra C, teoria da biogênese e letra D, teoria da seleção natural. Responde no seu caderno, eu já volto. Legenda Adriana Zanotto 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 Estamos de volta. E a resposta certa desse exercício era óbvia. É a letra B, a teoria da abiogênese, que foi uma teoria desbancada. Agora vamos falar sobre o que Nidan e Spallanzani fizeram no experimento deles, que levou a gente a ver que essa teoria não era tão certa assim. O Nidan e Spallanzani ferveram um caldo de carne, de cordeiro que eu te contei. E aí, quando ferveram esse caldo, eles perceberam que, se eles não fechavam o frasquinho, acontecia que surgiam micro-organismos no frasco depois de algum tempo. Esses micro-organismos, eles estavam no ar. E aí eles acabavam entrando dentro do frasco porque não estava muito bem fechado. O Spallanzani conseguiu comprovar isso usando um tipo de frasco diferente, que impedia que o ar entrasse e aí não tinha uma reprodução de micro-organismos. O Heddy foi aquele cientista que fez o experimento de colocar carnes dentro dos potes e deixar um fechado e um aberto. No pote que estava fechado, a gente não observou nenhum tipo de mosca. Já o pote que estava aberto, a gente pôde perceber que tinham larvas e moscas que ficavam entrando e saindo do frasco. Com isso, a gente consegue comprovar que a biogênese estava errada. Por quê? As larvas que surgiam aqui só surgiam porque as moscas entravam e colocavam os ovos em cima da carne. O ovo se desenvolvia e aí as larvas se alimentavam da carne. Com o passar do tempo, elas se tornavam novas moscas. Então, a vida estava surgindo de uma vida pré-existente. Essas larvas, então, não surgiram espontaneamente. Elas surgiram a partir dos ovos que as moscas colocaram. Esse experimento foi realizado pelo Heddy, ok? E aí a gente consegue comprovar que a biogênese estava equivocada, estava errada. E aí vem uma pergunta para você. Em qual teoria a gente deve acreditar, então? Se essa não é a certa? Antes de qualquer coisa, mais uma atividade. Você conhece o ser vivo da imagem? Esse ser vivo aqui, ó. Como acha que ele surge no interior da fruta? Responde no seu caderno e daqui a pouquinho a gente volta. Você conhece o perfil, ó. Você conhece o seu fundo? Você conhece o seu fundo dela? Você conhece o seu fundo? Legenda Adriana Zanotto 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 Ele colocou um caldo dentro de um frasco e ferveu, só que ele colocou uma corvinha nesse frasco e aí essa corvinha não deixava que os micro-organismos chegassem até o líquido que estava ali dentro. Se eles entrassem, eles iam parar aqui nessa primeira corvinha, quando ele ferveu o caldo, ele esterilizou, ele matou todo e qualquer tipo de micro-organismo que existisse ali dentro. Alguns dias depois, ele foi lá e tirou a corvinha, ele foi lá e tirou a corvinha que tinha no frasco, ele foi lá e tirou a corvinha que tinha no frasco. O ar, o ar conseguiu entrar aqui dentro e aí os micro-organismos se alimentaram daquele caldo, que já não tinha outros seres vivos porque tinham sido mortos quando o caldo foi fervido. Então, essa teoria da biogênese que diz que um ser vivo tem que surgir de outro pré-existente, foi confirmada com o teste, o experimento do Lewis Pasteur. A partir desse experimento dele, a gente desenvolveu um tipo de procedimento chamado de pasteurização, que hoje em dia é utilizado, por exemplo, com o leite. Quando você tira o leite da vaca, da cabra ou de outro animal que pode te dar leite, você tem que fazer esse processo de pasteurizar o leite. Você vai esquentar ele até uma determinada temperatura e vai resfriar ele para que você mate os micro-organismos. E esse procedimento foi criado a partir do experimento deste cara, o Pasteur. Então, com isso, a gente comprova que a biogênese estava certa. Olha só que bacana! Vamos fazer agora um quiz para fixar tudo isso. Dentre as experiências realizadas para explicar a origem dos seres vivos, as de Lewis Pasteur, no século XIX, foram conclusivas no sentido de solidificar a teoria da... e derrubar a teoria da... Você vai ver as alternativas aqui e vai preencher os espaços para me dizer quais são as duas teorias. Então, na letra A, a gente tem evolução e geração espontânea. Na letra B, geração espontânea e biogênese. Na letra C, biogênese e geração espontânea. E na letra D, biogênese e evolução. Pensa com calma, responde no seu caderno e a gente já volta. A Petra Domínio vai... A gente não deixa esse taglicato. Assessão espontânea de ver, já torna a definição. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Estamos de volta galera e agora a gente vai entender qual era a alternativa certa e por que ela estava certa. A resposta era a letra C e agora a gente vai entender como foi chegado até essa resposta. Dentre as experiências que foram realizadas para explicar a origem dos seres vivos, a de Louis Pasteur no século XIX foi conclusiva para solidificar a teoria da biogênese. A biogênese, se a gente for analisar a palavra em si, bio significa vida, gênese, origem. Então a origem da vida foi comprovada por esse experimento para dizer que um ser vivo tem que vir de outro ser vivo que já existia antes. E aí para derrubar essa teoria, na verdade a teoria da biogênese conseguiu derrubar a outra teoria que é da geração espontânea, que também é a teoria da abiogênese. Quando a gente analisa a palavra abiogênese, o A que tem antes da palavra significa não. Então abiogênese significa que a vida teria surgido de algo que não tinha vida antes. Então a gente pode lembrar do experimento que dizia que a vida surgia daquela camisa suja com trigo. Mas a gente percebeu que aquilo não estava certo. Não é porque a teoria diz que vai ser realmente verdade. Teorias são histórias ou explicações criadas por um pensador ou um cientista para poder explicar algo que as pessoas não sabem. Mas não é porque ele criou aquela frase, aquela explicação, que aquilo vai ser verdade. Ele vai precisar realizar experimentos para comprovar aquilo. E aí se ele conseguir chegar aos pontos que ele determinou naquela teoria, aí sim a gente valida ela. Se não, não. E aí agora a gente vai comparar as duas, tanto a abiogênese quanto a biogênese, relembrando os experimentos que foram feitos dentro daquele frasco que tinha um caldo que foi fervido e aí surgiram micro-organismos dentro. E aí depois, quando foi colocada aquela curva na ponta do frasco, e aí os micro-organismos não surgiam. Essas duas atividades foram feitas para explicar essas teorias. E aí agora eu te convido para fazer essa atividade no caderno. Você pode desenhar os dois experimentos e colocar o que você entendeu sobre a abiogênese e sobre a biogênese. Você pode colocar os pontos importantes dos pensadores que fizeram isso. Tanto o Nihang e o Spalanzani, que falaram da abiogênese. O Spalanzani já tinha lá uma sombra de dúvida e falou assim, não, a biogênese está errada. Eu concordo com o Pasteur, que fez o experimento de colocar a curva na ponta do frasco, que comprova a teoria da biogênese. Então agora a gente vai voltar para poder você realizar o exercício no caderno. E daqui a pouquinho eu volto. E aí E aí E aí Voltamos, galerinha! E aí Agora eu quero saber o que você fez nessa atividade no seu caderno. Você pode depois postar nas redes sociais seu caderno, me marcar, para eu poder ver como você fez esse exercício. Ou então, se você for meu aluno, me manda uma foto lá no mural para eu poder ver como ficou a sua atividade. Para a gente poder retomar isso daqui e ver se você fez corretamente, vamos pensar um pouquinho naqueles pensadores que nós falamos nas outras aulas. Quando a gente falou de abiogênese, aquela teoria que explica que a vida surge de qualquer coisa, quem acreditava nessa teoria, primeiramente foi Aristóteles, que falava que você poderia ter uma camisa suja, com um pouquinho de trigo e brotariam ratos. O outro pensador que também acreditava nessa teoria da abiogênese era o Nidham, que fez o experimento de ferver o caldo de carne e aí depois surgiram micro-organismos. O que Nidham não se atentou é que o frasco dele não estava bem fechado. E aí a teoria dele acabou indo por terra. E aí a gente consegue comprovar a teoria da biogênese, que era uma teoria que tiveram três pensadores que acreditavam nela. Quem eram esses pensadores? Primeiro, nós tivemos o Francesco Reddy, que fez o experimento de colocar a carne nos potes e esperar para ver o que acontecia. E aí surgiram as larvinhas. Essas larvinhas vieram das moscas que entraram no frasco. O segundo, que também acreditava nessa teoria, era o Spallanzani, que viu o experimento que Nidham tinha feito e falou assim, calma amigo, alguma coisa aí está errada. E aí o que ele fez? Colocou uma vedação melhor dentro dos frascos. E aí quando o Pasteur foi comprovar a biogênese, ele também levou isso em consideração. Então ele colocou ali o pescoço de cisne, que é o nome dessa curvinha, para poder impedir a entrada de micro-organismos. E aí esses micro-organismos não se reproduziram dentro do caldo. Com isso a gente consegue entender as duas teorias, não é mesmo? Vamos agora só relembrar o que tudo isso quer dizer. A teoria da abiogênese diz que é possível surgir vida a partir de uma matéria sem vida. O que a gente viu que não é tão certo assim. Já a teoria da biogênese diz que um ser vivo só pode existir a partir de outro. E a gente percebeu, através dos três experimentos, que isso realmente é verdade. Então a mais correta para explicar esse tipo de origem das coisas, origem da vida, é a biogênese. Ok? Se por acaso você tiver com dúvida ainda e precisar retomar os conteúdos, volta e assiste as aulas novamente. Ou então você pode pegar o material na internet, nos livros didáticos, para poder ler e absorver melhor esses conteúdos. Chegamos ao ponto de nos despedir nessa aula. Se cuide, se alimente bem, se hidrate, tenha uma rotina saudável, ajude nas tarefas de casa, tenha uma união com a sua família. Take care, se cuidem. E thank you, muito obrigada por assistirem essa aula. A gente se encontra na próxima aula de ciências, que é sobre a origem da vida ainda. Até mais! Tchau, tchau! 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 Amém. 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 Amém.